Foi essa a cara que o Ramon fez quando viu o tema da redação do Enem. Por mais que eles tenham debatido em salas possíveis assuntos, ninguém poderia imaginar que seria algo tão específico. A gente falou muito de questão indígena, da questão dos povos LGBTs, a gente também trabalhou muito a questão do idoso, de escudo de ódio. Esse tema, assim, não foi trabalhado diretamente, né? Mas a gente trabalhou também a questão da acessibilidade, integração. Então, eu acho que deu para usar bastante no texto também. Por mais que a gente tenha toda a abrangência da inclusão social aqui no Brasil, a gente vê todos os aspectos, mas a gente vê uma coisa muito geral, sabe? Não é bem trabalhado. E a gente não tem um conhecimento específico também, porque, como ela disse, é uma distância bem grande, sim, é o extremo da gente, né? Ainda mais em escola pública, que é onde você tem uma precária educação aí, muito menos recursos para esse pessoal, né? Nenhum deles aqui, por exemplo, tem qualquer conhecimento sobre o universo dos surdos. Vou ser bem sincero, a gente não tem convivência, pelo menos aqui dentro da escola, na minha família mesmo. Só amigo de família que eu conheço, que tenha perdido, nem nasceu surdo, ele perdeu a audição durante a vida. Mas é uma coisa muito, muito distante. Muito difícil. A professora de redação diz que todos deveriam estar preparados para falar sobre inclusão de minorias. Qualquer uma que fosse, achou o tema pertinente. O Enem acertou muito no tema, quando coloca em voga a questão dos direitos humanos, do respeito à integralidade humana, as diferenças, a adversidade. E o surdo, ele tem direito, sim. Ele precisa ser contemplado, assim como toda e outra, qualquer deficiência. O tema da redação, surpreendente para muitos, é assunto corriqueiro nesses corredores. Desafio diário para os professores aqui da Associação de Surdos de Goiânia. E olha a incoerência. Embora os surdos sejam 17 milhões no país, há pouquíssimas escolas preparadas para recebê-los. Por lei, nenhuma escola pública ou particular pode recusar um aluno, independente da deficiência dele. Mas na prática, é muito diferente. O Ayrson diz que tentou. Sim, tive muita dificuldade, porque tinha um problema do intérprete, né? A maioria não tinha intérpretes, né? Então, o ensino, inclusive, foi difícil para mim. Faltava, às vezes tinha a presença do profissional intérprete, às vezes não. E escolas particulares também nunca tem, né? Então, é muito difícil. O surdo enfrenta muitas barreiras, né? Ele tem direito, por lei, desse profissional, mas infelizmente enfrenta essas dificuldades. A professora diz que a maior barreira é a língua. E aí, está outra incoerência. Às vezes, o inglês, que é a língua estrangeira, é muito mais disseminado pelo país do que a libras. Verdade, claro. Percebo essa incoerência. A língua, sendo a segunda língua oficial do país, ela deveria ser mais explorada, mais exigida, mais utilizada, porque é uma língua maravilhosa, como eu te disse, e ela comunica todas as necessidades que o sujeito surdo tem. E é uma língua do nosso país. Eu acho que é uma questão social relevante que foi trazida com esse tema. Eu achei muito importante e eu achei que isso vai representar vitórias nessa comunidade surda.